A disponibilização de dívidas às empresas produtivas enquadrada na estratégia do Governo para a saída da crise financeira tem recuperado gradualmente o normal funcionamento de várias linhas de produção de diferentes indústrias ligadas ao setor das bebidas. O facto foi constatado pelo Ministro da Economia durante uma visita a fábricas de bebidas de Luanda, promovida pela AIBA, Associação das Indústrias de Bebidas de Angola, pelo seu presidente, Manuel Vitoriano Sumbula. De acordo com os dados preliminares das contas monetárias avançadas pelo MNA, o crédito ao setor privado registrou em dezembro uma subida mensal de 2%, situando-se nos 3,849,2 mil milhões de quenzas. A subida deveu-se sobretudo ao aumento de 3% do crédito em moeda nacional. Os depósitos à ordem no sistema financeiro recuaram 3% em dezembro, situando-se agora nos 3,423 mil milhões de quenzas. Este valor representa um crescimento em 13% face a 2015. A taxa de câmbio média do quenza continua nos 165,9 quenzas para o dólar e nos 185,38 quenzas para o euro. O Brent em Londres subiu 0,42% para os 56,56 dólares por barril. Até ao momento, a produção da Alpep desceu cerca de 840 mil barris por dia, enquanto a Rússia reduziu a produção em 117 mil barris. As principais praças europeias terminaram a sessão sem tendência definida. Ainda assim, parte das praças do Velho Continente registaram tendência positiva, tendo o índice espanhol liderado as subidas. As principais bolsas norte-americanas fecharam em terreno misto. Os investidores aguardam agora pelos dados do emprego nos Estados Unidos da América relativos ao mês de janeiro. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto